Olá, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? Gente, como é gostoso vir aqui conversar com vocês, como é gostoso poder estar aqui toda semana conversando com vocês, vocês se interagindo comigo, deixando seus comentários, curtindo o canal, se inscrevendo no canal, compartilhando o canal. Aqui nesse canal a gente vem falar de coisa boa, né? Eu falo aqui de coisas que acontecem comigo, de coisas que aconteceram com a minha vida e de como a gente pode levar essa vida numa boa. A vida é muito mais do que trancos e barrancos, sabe? A vida é muito mais do que estresse, a vida é muito mais do que brigas, a vida é muito mais do que discussões, a vida é muito mais do que muita coisa, sabe? E para ser feliz e para o bora ser feliz, a gente precisa mudar ações, mudar atitudes, mudar comportamento, mudar muita coisa na vida da gente. E eu costumo dizer que a única certeza nessa vida é a mudança, né? A única certeza que temos nessa vida é que algo vai mudar. Então, se você já está gostando desse canal, já deixa o seu like para mim, gente! Já se inscreva no canal e compartilhe com seus entes, seus amigos, seus companheiros, seus vizinhos, para quem vocês quiserem! E hoje o tema, toda semana... Gente, eu estou suando, está vendo? Está muito calor aqui em Pira. E eu não quero deixar aquela porta aberta para ela não ficar batendo. E está calor. Deixa eu contar para vocês. Toda semana eu trago um tema, né? Eu trago um tema. E hoje eu pensei em um tema que fez a diferença para a minha vida, sabe? Eu pensei em um tema que possa fazer a diferença para a tua vida também. E aqui eu estou meio livre e leve e solta. Vocês estão vendo que eu estou assim, meio, né? Sentadinha na minha cadeira aqui, na minha sala de jantar. E assim, o tema de hoje é... Mude o que te incomoda. Sabe, gente? Mude o que te incomoda. Se a gente está incomodando, incomodado com alguma coisa, é porque aquilo precisa ser mudado, é porque aquilo precisa ser perdoado, é porque aquilo precisa ter uma atitude de mudança, aquele sentimento que você está incomodado. Se por acaso você se incomoda com uma pessoa, é porque você tem algo para resolver com ela, sabe? Vocês já pararam para pensar? Às vezes, não acontece sempre comigo, mas às vezes você nunca viu uma pessoa e parece que o seu santo não bate com ela. Não tem? Então, quando isso acontece, é porque vocês, teoricamente, espiritualmente, já se cruzaram por aí. Né? Você fala, ai, meu santo não bateu. Realmente, vocês tiveram algo no passado, lá no passado, mal resolvido, né? E daí, vocês precisam resolver. Mas, voltando aqui nesse lance de imúdio que te incomoda, se você tem algum incômodo com alguém, com algum trabalho, por exemplo, você está incomodado com aquele seu amigo que vem para o trabalho, sabe, aquele seu amigo que pega no seu pé, que te manda recadinho chato? Aquele lá. Todo mundo tem um amigo desse no trabalho, não tem? Então, eu já tive também. E daí, você tem que sentar com esse seu amigo e ver o que está pegando. Entendeu? Senta com o seu amigo. Ah, mas ele não vai me escutar. É difícil, gente. Não é fácil. Não estou falando que essas atividades são fáceis de fazer. Mas, senta com o seu amigo. Fala, cara, ó, eu sou gente, eu nunca te fiz nada. Vamos ficar numa boa. Eu não tenho nada contra de você. Peça perdão. De repente, você fez algo para ele que não gostou. Ou, de repente, ele está incomodado porque ele acha que você vai tirar o lugar dele. Ou, de repente, ele está incomodado porque você é bonita, né? E ele queria ter essa luz que você tem. De repente, ele está incomodado porque se sente ameaçado. Muitas vezes, no trabalho, né? Quando você tem uma luz, quando você é competente, quando você faz, né? Você faz bem o seu trabalho. Incomoda as pessoas que trabalham com você. Com certeza incomoda. Mas, deixa bem claro que você está lá para ajudar. Não para atrapalhar. Não para ser obstáculo na vida dele. Então, quando você põe tudo na mesa, sabe? Abre os seus pensamentos, abre as suas atitudes, abre a maneira com que você encara aquele trabalho, aquela atitude, as coisas parecem que ficam mais leves. Parece não, elas ficam mais leves. E quando você senta para conversar com a pessoa que está incomodado, que você está incomodada, você abre outras oportunidades, sabe? Você abre outros leques da tua vida. Então, muitas vezes, pode ser que aquele trabalho que você está desenvolvendo, nem você gosta muito, né? E você se incomoda com a filha. Então, se você se incomoda com o trabalho, mude o trabalho. Porque não é para ser seu. Porque as coisas na vida da gente precisam ser leves, sabe? As coisas na vida da gente precisam acontecer de uma maneira fluida, sabe? Elas precisam fluir. Se aquilo que você está passando nesse momento, está te incomodando nesse momento, está pesado, então não é para ser seu. Porque o que é seu é leve. O que é seu não tem peso, sabe? O que é seu, ele é gostoso de fazer. E quando você tem peso para desenvolver aquela atividade, você tem peso para conversar com aquela pessoa, sabe? Então, é porque você precisa resolver. Se é trabalho, mude o trabalho. Mude, mas é só você desenvolver isso. Não, você tem muitas outras atividades. Cada pessoa tem um perfil, né? Cada pessoa tem uma habilidade. De repente, você está fazendo algo que acha que você é habilidoso, mas você descobre que não é aquilo que você quer para a sua vida, sabe? Eu lembro quando eu falei para vocês que eu, quando eu tive pânico, eu não podia ficar parada, não é? Eu não podia ficar parada. Então, eu fui desenvolvendo diversos cursos, diversos cursos, diversos cursos, e hoje eu sou essa junção de tudo que eu desenvolvi nesses 47 anos da minha vida. E daí, eu teve uma época da minha vida que a única faculdade que eu podia fazer é a minha primeira faculdade. Eu no ensino médio, deixa eu contar antes, né? Eu no ensino médio, eu fui fazer magistério. Na época, era magistério. Hoje é pedagogia, né? Mas, na época, era magistério. Então, eu fiz o magistério no meu ensino médio. Então, eu saí de lá professora de ensino fundamental. E daí, gente, terminando o ensino médio, eu queria fazer faculdade. E eu já era casada, né? Já tinha uma filhinha. E eu dava aula num presídio, lá em Santa Bárbara. Amei! Foram cinco anos e pouco da minha vida que eu amei fazer esse trabalho de alfabetização dos detentos. Era um projeto piloto que eu, todo dia, eu me prendia com os detentos. E daí, gente, eu já era professora. Então, eu fui fazer matemática. Porque era o único curso que eu podia pagar. Aqui na faculdade da Unimap, aqui em Cidade Caba, eles abriram turmas de expertina e pela metade do preço. Então, fazendo uma boa faculdade, a Unimap era, na época, uma excelente faculdade. E, além do mais, na metade do preço, o valor que eu podia pagar. Por isso que eu falo, quando você acredita no seu potencial, o universo se abre, conspira a teu favor. Só que assim, entre os cursos que tinha, que era de licenciatura, era matemática, química, biologia e história. entre os cursos que tinha, que era disponível, eu fui fazer o que mais me identificava. Química, eu não gostava. Biologia, não, biologia não tinha, não. Biologia não tinha, não. Era química, história e matemática. Acho que era isso só. E daí, porque eu saí como licenciatura de ciências, matemática, me dava licenciatura para lecionar ciências também. Ciências da natureza. E daí, gente, eu fui fazer o único curso que mais me agradava. Fiz quatro anos de matemática, saí, sou professora de matemática, né? Só que, quando eu fui para o mercado de trabalho, aquilo me incomodava, sabe? Dar aula, porque você tem que trabalhar antes, durante e depois. Eu falo que o professor, a gente tem que dar, ó, palmas para ele. Porque não é fácil, gente. Você prepara a aula, depois vai dar aula, depois tem que corrigir os trabalhos que você desenvolveu naquela aula. E eu não tinha reconhecimento nenhum. E aquilo me frustrava. Cada aula que eu dava era uma frustração. Aquilo me incomodava. Aquilo fazia mal para mim. eu chegava em casa arrasada, arrasada. E, assim, eu não achava, eu tinha filho pequeno, né? Porque eu entrei na faculdade com a Lorena com seis meses e saí com a Paola com seis meses. Então, eu fiz a faculdade com duas crianças, praticamente. Gente, eu falo para vocês, é pauleira. Dia de prova, eu botava a nenê em cima. Ela assistia a Paola, minha mais nova. Ela assistia a aula comigo, porque eu não tinha quem deixar. E daí, dia de prova, eu colocava o bebê conforto em cima da mesa do meu professor e o professor que olhava ela para mim, né? Para eu poder fazer prova. Você vê como é sacrificante a vida da gente. E, quando eu fui para o mercado de trabalho, aquilo me incomodava. Muito, muito. Me incomodava. E teve uma hora, e sem dizer que eu não achava ninguém para ficar com as crianças para poder trabalhar. Colocava uma, chegava, dava uma dor de barriga na mulher, ela não faltava a semana toda. E eu tinha me comprometido com a escola, que eu ia substituir, que eu ia dar aula e tal. E daí, eu não tinha que deixar, porque eu não tenho família que vira. Né? E assim, eu me incomodava com essas coisas. Então, a licenciatura não era a minha vibe, entendeu? Não era o meu trabalho. Aquilo, eu fui fazer por falta de opção. Dou graça que fiz, gente. Porque, se não fosse a matemática, eu estaria na faculdade de engenharia ainda. Mas, aquilo me incomodava. Aquele trabalho me incomodava. Daí, eu falei, não, se está me incomodando, não é para mim. Mas, eu não tinha essa noção não, sabe, gente? Eu não tinha essa noção que eu estou falando para vocês, não. Me incomodava, eu peguei e falei, parei de trabalhar por causa, daí eu falei, ó, não, eu vou cuidar das crianças. Vou cuidar das crianças. Né? E daí, eu fiquei sendo mãe por uns 10 anos na minha vida. Né? Daí, quando meu marido perdeu o emprego, que eu falei, bom, eu vou, se tenho que voltar para o mercado de trabalho, eu vou voltar no mercado de trabalho com algo que eu gosto de fazer. E eu fazia, desenvolvia diversas atividades em artesanato, gostava de decoração, gostava de arrumar a casa, me deixar a casa toda aconchegante, fazia, eu faço pintura em tela, fazia tudo isso e tal. E quando eu voltei para o mercado de trabalho, eu fui fazer um cursinho de decoração no cenário. Amei. Falei, é isso que eu quero para a minha vida. Foi quando eu mudei a minha história. Eu mudei a minha condição. Então, eu falo para vocês, se está te incomodando o teu trabalho, mude, descubra algo novo. Se está te incomodando, se algo te incomoda, vire a página, sabe? Não fique escrevendo aquela mesma história sempre. Não escreva, porque todos os dias nós temos a oportunidade de escrever uma nova história. Todos os dias nós temos a oportunidade de virar a página. Qual que é a história que você está contando para a sua vida? A história que você ama ou a história que você não ama tanto assim? mais é a opção que você tem nesse momento. Né? Então, invista em você. Independente do que você faz na vida, você sempre em primeiro lugar. Porque quando você ama o que você faz, quando você se ama, você não permite que nada interfira na tua profissão, que nada interfira na tua vida, que nada interfira no seu desenvolvimento pessoal, pensa, não permita que coisas ruins venham para a tua vida todos os dias. E, quando vem, a gente leva uma lavada, sabe? A gente não permita que esses arranhões fiquem marcados, sabe? Marquem a tua história, sabe? Permita que eles sejam em lembranças boas, sabe? Aprenda com eles, né? Então, gente, o que que está incomodando na tua vida nesse momento? Não sei quem está me assistindo agora, né? O que que está incomodando? O que estiver incomodando na sua vida, resolva. Porque você amadurece, você cresce, você desenvolve, você, gente, quando você resolver esses problemas que te incomodam, você vai ver que você vai subir degraus, degraus da tua vida, sabe? Você vai ficar extremamente grato por ter resolvido. Então, faça sempre o seu melhor. No outro vídeo, né? eu disse, eu disse isso para vocês. Faça sempre o teu melhor. Como é que você vai dar o seu melhor se você não gosta do que está fazendo? Como é que você vai desenvolver algo com uma pessoa se você tem um perrengue com ela? Não tem. As coisas precisam ser resolvidas. No Bora Ser Feliz, você não pode levar mágoas, levar ressentimentos, levar... porque mágoas, falta de perdão, bloqueia a graça, bloqueia. Lembra que eu falo que nós somos filhinhos de Deus, deusinhos nós somos, então, se nós queremos uma vida dos sonhos, nós precisamos se livrar dessas picuinhas, que é falta de perdão, coisas que incomodam a gente, coisas, mágoas, ressentimentos, tudo isso faz com que a graça não desça. Aquilo que você está almejando, ele já é seu, acredite, já é seu, mas você precisa se livrar dessas coisinhas que não faz bem para a gente. E por hoje é só. Eu sou Daniela Ferruzzi e te convido, meu lindo, minha linda, e a princesa. Bora ser feliz comigo? Eu amo você! E até o próximo vídeo! Boa semana! Tchau!